Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entra aí no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direto também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último dois meses aí. Teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord e tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Com o tamanho de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá, iniciando mais um sorteio aqui mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Falei, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais vídeo. Eu estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. E, manos, estamos hoje com 2100 dólares. Porém, não vim aqui pra gastar todo esse saldo. Estou hoje aqui pro vídeo testando caixas. Falei que ia trazer pra vocês. E vamos começar a nova temporada de teste de caixas aí. Muitas caixas novas, inclusive as A-Wins. Mas, no vídeo de hoje, eu vou trazer um vídeo aí testando. Não vai ser a Wins, tá? Deixa eu achá-la aqui, velho. É uma caixa nova que ela me deixou bastante interessado. E ela acho que ela chegou... Aí, acho que faz mais ou menos uma ou duas semanas no CSGO.net. Que é a caixinha do Dantes. Pelo menos, eu acho que ela é uma ou duas semanas. Eu não tinha visto essa caixa antes aqui. Então, vamos hoje abrir aqui. Vamos abrir essa 500 dólares na caixinha do Dantes. E vamos ver o que a gente consegue nela, beleza? Bora lá. Lembrando, código C4 ativo. O começo do vídeo passou aí pra vocês. Formulário na descrição. E tá rolando um sorteio no Discord. Cola lá, então. Começamos abrindo uma. Não deu muito bom. Balei até chegar em... 1500... 1600 ali, mais ou menos. 1700. Lembrando que o objetivo desses vídeos testando caixas não é literalmente tirar o Profit. Mas a gente pega e testa a caixa no máximo que a gente conseguir de valor da caixa aí. Pra ver como que é o drop da caixa. Então, normalmente você não vai sair no Profit abrindo várias vezes a mesma caixa. Mas o certo é você oscilar entre caixas. Mas a gente faz pra testar a caixa, beleza? 30 dólares. 31, beleza. Pagou ali e perdeu um pouquinho do bônus. Vamos ver. Cara, a caixa é interessante. Tem luvinhas verdes. O foco da caixinha parece ser meio focado no verde. Mas não é 100% no verde. Mas tem muita coisa verde. Faca, luva. As facas e as luvas são verde. Alpe tem branco também. É meio verde e branco, né? É meio o foco dela. Porém, aí do nada tem uma skin rosa, tá ligado? Tem uma skin azul, branco azul, vermelho. Então, tipo... 85. É meio que aleatório, assim. Mas tem bastante coisa verde. Eu gosto de skin verde. É uma caixa interessante. Tem Blood and the Water. Tem Neonor. Tem a Gama Doppler. Ó, por enquanto... Tem hora que tá se pagando. Tem hora que tá indo ao normal. Tá bom. Por enquanto, elas por elas. Vamos ver. Quase veio uma faca. Veio a Nuclear Garden. 64, 67. Tirando o bônus aí de 40%. Paga fácil, cara. Paga fácil. Vamos ver. Duas no Nuclear Garden. Eu acho essa gloca linda, cara. Eu vou... Fazer... Vou fazer doação. Ou sorteio de alguma do gloca dessa daí, cara. Direto eu vou do elas no brinde, mas eu vou fazer de graça aí pro pessoal. Vamos ver esse sorteio no Discord lá. Essas glocas são muito bonitas, velho. Mano. 4... Tá. Dito, cara. Parece que tá dando bom abrir de 10x. 5x, 4, 3, 2, 1. Não deu bom. Parece que essa caixa é de 10x que tá dando bom. Vamos gastar mais um pouco. A gente começou praticamente com 2.200, sabe? Vamos abrir mais um pouco dela, vai. É, mano. Cadê? Cara, não. É. Mano, só. Tamo com 516, gastamos 650 dólares. 516. Cara, se eu pegar aqui, o código C4, vou postar aqui 500 dólares. Gostei 700, então, cara, se pagou acima do bônus, cara. Se pagou acima do bônus. Então, não é uma caixinha ruim. É uma caixinha inconstante. Gastei bastante dinheiro nela aí. E veio, e ainda a gente saiu no Profit aí, contando com o bônus, cara. Então, cara, aprovado. Lembrando que... São várias caixas que a gente vai testar. São muitos vídeos aí por mês. Então, se você tem alguma caixa que você quer... Você acha que você quer abrir aí? Ou algumas caixas que você quer que a gente testa. Comenta aí que eu vou estar testando pra você, beleza? Eu vou estar testando em vídeo e colocando aí pra vocês aí, tá assistindo. Então, é isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Cola no Discord pra participar do sorteio.